No início do século XIX, em Belém, junto ao Mosteiro dos Jerónimos, laborava uma refinação de cana de açúcar associada a um pequeno local de comércio variado. Como consequência da Revolução Liberal, ocorrida em 1820, são, em 1834, encerrados todos os conventos e mosteiros de Portugal, expulsando o clero e os trabalhadores. Numa tentativa de sobrevivência, alguém do Mosteiro põe à venda nessa loja uns doces pastéis, rapidamente designados por Pastéis de Belém. Na época, a zona de Belém era distante da cidade de Lisboa e o percurso era assegurado por barcos a vapor. No entanto, a imponência do Mosteiro dos Jerónimos e da Torre de Belém atraía os visitantes que depressa se habituaram a saborear os deliciosos pastéis originários do Mosteiro. Em 1837, inicia-se o refabrito dos pastéis de Belém em instalações anexas à refinação, segundo a antiga Receita Secreta Oriunda do Mosteiro. Transmitida exclusivamente conhecida pelos mestres pasteleiros que os fabricam artesanalmente na Oficina do Segredo. Esta receita mantém-se igual até aos dias de hoje. De facto, a única verdadeira fábrica dos pastéis de Belém consegue, através de uma criteriosa escolha de ingredientes, proporcionar hoje o paladar da antiga doçaria portuguesa. Pastéis de Belém, desde 1837.